Oi galera, tudo bom? Aqui é a Raice, bom galera, hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal para ver se é de Roblox E bom, hoje estou aqui mais uma vez no Roblox É, muita gente já sabe Não, não, não E eu estou aqui no jogo do esconde-esconde, então espero que vocês gostem, já deixa aquele seu like Se inscreva no canal se não for inscrito e também ative o sininho das notificações que você ainda não ativou Que ajuda muito, ok? Então, galera, eu estou tentando pular naquele negócio lá, mas não está indo, não está indo E, ó, esse aqui é o Seeker, ele está ali E bom, eu preciso me esconder, a gente tem acho que 58 minutos para se esconder E galera, me esconder por esse barulho de televisão, é que eu estou assistindo o Bruno, tá bom? O assistente do Felipe Neto Felipe Neto, quem gosta do Felipe Neto, levanta a mão Pronto, a gente vem por aqui, ó Pronto, não sei o que eu queria E galera, vamos expectar o Seeker, ele está aqui, ele está subindo Eu sempre fui lá pra cima, só que agora meus esconderijos são outros, porque eu sei que o Seeker sempre vai lá pra cima Eu tenho 14 créditos, mano Sou muito pobre Na minha outra conta, eu tinha a TVzinha de 40 Eu tinha ela, só que como eu mudei de conta, não tem mais, olha o tanto de gente aqui atrás Olha, tchau, bye bye Vamos ver, tem 9 pessoas de 13 Então, a gente já morreu Então, vamos embora aqui, eu estou aqui, ó Olha lá o Seeker, tá vendo ele lá? Olha eu lá, olha eu lá Eu vou pular essa pra ele me ver A panjinha entrou A panjinha, gente Vamos falar pra ela falar oi Nossa, bugou Ai, não sei se dá pra falar Fala oi Esse jogo é até bem bugado Ali apareceu Fala oi, panjinha Ali Estou gravando Dois minutos Seis Vem Seeker, meu amor Dez créditos Ae, galera Os games que sobreviveram E eu fui Uma delas É porque ele me viu, né Nossa, que legal, meninas Tô bastante bug aqui Bom, não tem como escolher mapa Porque eu não tenho robux Tem que pagar seis bugs pra Tomara que seja um Mapa legal Eu não gosto muito desse mapa Mas beleza Ela falou assim, gente Oi Beleza Ai, galera Não dá Ai, esse chat é muito bugado, mano Ui, esse chat é muito bugado O chat é muito bugado É muito bugado, galera Muito, muito bugado Olha, o povo vai tudo lá pra cima Mas não Olha a pandinha Olha a pandinha Aqui, ó Oh, pandinha Eu sei que o nome dela é Isa Na vida real Mas eu chamo ela de pandinha Porque eu chamo ela de pandinha Que é o nick no Roblox Então beleza Eu chamo de pandinha mesmo E vai, garotinha Então bora lá Não Olha a pandinha Tá indo pra lá Você tem que ir subindo com calma Você não vai Com pressa Porque tu não chega a lugar nenhum Ah, mano Eu não vou me esconder Ai, meu Deus Dois minutos Dois minutos Eu preciso ir rápido Ai, ferrou Quatro Três Dois Um Agora ferrou tudo Agora ferrou Agora panda A gente vai morrer Tenho certeza É só subir aqui É que eu vou ficar escondida Aqui mesmo Porque não tem lugar Nenhum Pra se esconder Beleza Olha lá Tô vendo a saída Ai, me esqueci Como que sobe lá Ai, gente Tomara que ele não me ache Tô bem Mal escondida Essas coisas de criança Gente, a minha irmã Que assiste, ok Peraí Ai, galera Eu vou ficar andando Pelo mapa Tomara que eu não me ferre Por causa disso Galera Eu vou lá pra escada Cadê ele? Tá, ele tá aqui Vai, vai, vai Eu sei que eu vou morrer Mas beleza Dois minutos e cinquenta e sete Só vai Galera Eu fui seeker É Ai, eu só fui seeker Quinze vezes Deu pra contar Porque É muito raro Eu sou seeker Nesse mapa Aqui Chegou Não, peraí 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 Cadê? Cadê que a caixa? Vem que caixa Cadê? Não tem nenhum Jindim aqui A gente cai E vem pra cá Tem uma cobra Do meu lado Oi, cobra Tudo bom, cobra? Eu tô numa cobra Ai, galera Ai, eu vou me ferrar Ele tá vendo Ai Ai, ai, ai Sobe, 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 sobe Ah não, ele vai subir, ele vai subir Ah, que raiva Ai, ai, ai O que que vem? Beleza Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai meu Deus Eu vou me ferrar muito Ai Sai, tem uma menina aqui Pronto Ah não Tom, tom Tom, sai, 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 sai Sai, 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 sai Só sai Eu vou ficar aqui no meu esconderijo Só eu soube desse esconderijo Porque, mano Não, gente Não vem aqui pra dentro Seeker Galera, ele pegou só duas pessoas Agora pegou três Peraí Olha Ele tá subindo na mesa Me segue lá no like, galera 30 minutos Olha ele lá Deixa eu pegar a moedinha Madinha Cadê o Seeker? Faço a minha ideia Eu nunca soube desse lugar aqui onde ele sobe Aê, galera Eu consegui sobreviver E ele não veio perto de mim E a pandinha também Tô coçando meu olho 9 minutos Ui, gente Meu olho tá coçando muito Tá, vai ser o mesmo mapa Tomara que eu seja Ui, gente Ui I like your wreck and ball Galera Estou com apenas 38 books Não, 36 36 books 36 credits O ruim desse mapa aqui tem muita coisa Tipo, tem o chat ali Junto com as coisas Meu Deus Muita coisa Muita coisa pra minha cabeça Tem uma aqui A gente pega Mais uma aqui E tem uma aqui E eu estou com 39 Oi, cobra Oi, cobra Tudo bom, cobra Dá licença, cobra Tomara que Tomara que Ele vai ser liberto Eu vou ficar expectando ele 2 1 Foi Foi Se quer Borrachar o povo Por que o povo sempre vai pra cima Não sei por que Olha 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 Peraí, peraí, peraí Nada, galera Não é nada Só de E meu E meu E meu Não vem pra cá, meu Não vem pra cá, meu Vamos ver Vamos expectar Ai, a pandinha tá ali Ele não viu a pandinha Cadê a pandinha, galera? A pandinha tá por ali Peraí, galera 11 minutos Oh Alegre Que Mas é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu deixo aquele super like Que o like é muito importante Aqui pro canal E também A gente vai se Nesse Descrições Que é muito importante Também Bom Espero que vocês tenham gostado Que é uma das coisas mais importantes É tu gostar Gostou 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 de verdade Deixa o like Se inscreva É isso Bora bater 1100 Até semana que vem Era a verdade Essa semana, né Porque É Hoje é Sexta-feira Que bom, né, galera Acabou a semana pra mim Aê, galera Antes de terminar o vídeo Eu vou comprar A minha bonequinha Eu morri? Eu morri E olha a pandinha aqui Falar pra pandinha Dá tchau Dá tchau Pandinha Pão duro Vamos botar quem é mais pão duro Aqui Vamos lá Vamos lá Marcando Já marca E vambora Tão prontos? Não Tão prontos Mas eu quero Não vai se ela falar alguma coisa Mas é isso É um beijinho Tchau Tchau